Eu tive a oportunidade de conhecer ele num tempo que eu estava treinando lá no Palmeiras, na academia, uma semana que eu fui para o Brasil, que eu estava voltando de lesão e eu estava treinando lá, e o Zé Roberto apresentou a gente, e depois eu vi, pô, craque, fenômeno, 15 anos. Fazendo tudo aquilo, né? Fez 16, eu acho. Eu com 15 anos eu estava na Varza, ele já está lá no profissional e eu torço muito para ele, torço. Acho que o Palmeiras está fazendo o bem de colocar para treinar, para ir para o jogo, porque eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu fui para um jogo no banco da Copa do Brasil com o Gareca, contra o Atlético Mineiro, e só de estar no banco foi uma experiência para mim top, de estar junto, ele ter a sensação que eu poderia entrar no jogo, foi top. Então, eu acredito que o Palmeiras vem fazendo um trabalho muito bom com ele, também acredito, porque eu passei por isso também, acredito que a ansiedade dele deve estar gigante para poder ter uma oportunidade de jogar. E eu passei uma situação com o Oswaldo lá, que eu estava no profissional, eu estava treinando muito bem, a torcida estava pedindo e ele, calma, 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 e o trabalho que ele fez comigo lá foi incrível, ele teve a calma e me colocou no momento certo. Então, ele foi o primeiro treinador que me colocou de centroavante, foi o Oswaldo, um jogo antes de ir para o Mundial Sub-20, ele me colocou e depois eu fui para o Mundial Sub-20, foi o Oswaldo que me colocou e ele ficou chateado que eu fui, enfim. E quando eu voltei já não era mais ele, era o Marcelo, então, tipo, eles tiveram tempo comigo, sabe? O Oswaldo teve um tempo comigo e isso me ajudou bastante. Então, acredito que o Palmeiras vem fazendo um trabalho excelente com ele, né? Também ele pode entrar no jogo, decidir, fazer gol e tudo, porque ele tem essa qualidade, porém, a gente sabe também, por ser novo, muita ansiedade e o Abel também vem fazendo um trabalho muito, acredito eu, muito bom e, bom, eu torço. A única coisa que se eu puder falar para ele é ter paciência, porque futebol ele tem de sobra.